Opa, tudo bem contigo? Bom, muito bem, se você chegou aqui agora é porque você quer saber mais informações, quer saber como que funciona então esse treinamento, o curso do WhatsApp Marketing, o WhatsApp que vende, né? Olha só, 99% das pessoas utilizam o WhatsApp, né? Isso tá bem na cara de todo mundo aí, porque todo mundo utiliza e todo mundo visualiza esse WhatsApp pelo menos umas 5 ou 10 vezes por dia, no mínimo, né? Então se você aprender a divulgar, criar uma boa copy e ter um bom produto, com certeza você vai fazer vendas todos os dias usando o WhatsApp, tá bom? Então nesse treinamento aqui eu quero mostrar pra você como que você vai usar ele da melhor forma, vai ter um mecanismo pra te ajudar também a fazer vendas todos os dias, tá? Deixa eu mostrar pra você um pouquinho dos conteúdos que vamos ter aqui nesse treinamento e claro, pra você já ver, se familiarizar aí, ver se é o que você tá buscando, se é o que você quiser, pra você fazer já aí a sua inscrição e entrar aqui sendo um dos membros aqui nossos, tá bom? Vou ali pra minha tela pra mostrar pra você, vamos lá. Muito bem, então pessoal, olha só aqui, já tô aqui com a minha programação do treinamento, né? Então aqui é a introdução, né? A gente começa com a introdução aí do treinamento, né? Bem claro aqui. E depois a gente já passa aqui, né? A gente vai falar sobre o treinamento depois. Vamos falar aqui sobre a instalação do WhatsApp Marketing, né? Vamos instalar ele e vou mostrar também como funciona tudo mais, as funcionalidades dele, tá? Bom pessoal, a ferramenta que nós vamos utilizar do WhatsApp Marketing é essa aqui, tá? Essa ferramenta aqui. Mas daí durante o treinamento a gente vai mostrar bem mais como as funcionalidades e tudo mais sobre ela. Lembrando que todas as ferramentas a gente vai estar fornecendo pra vocês, você que vai fazer o treinamento, o curso aqui, vai estar recebendo tudo ela, tudo aqui, né? Tudo na faixa aqui com o nosso, tá bom? Então olha só aqui, depois você vai aprender também o modo, tem que ficar por dentro, claro, do modo anti-bloqueio, os cuidados que você vai ter que ter aí, né? Pra não estar sempre perdendo o teu chip aí, pra fazer campanhas e fazendo divulgações com segurança, tá bom? Então depois nós vamos estar mostrando pra vocês como é que vocês vão entrar em grupos, porque vocês vão estar precisando entrar em grupos aí com o nicho que você trabalha, pra buscar clientes aí, né? Usuários pra você estar divulgando, tá? Então depois disso vocês vão acabar aprendendo como que vai fazer pra vocês extrair as pessoas do grupo que vocês estão nichado aí, que você trabalha, que você quer aquele público exato pra você divulgar, tá? Então nós vamos aprender ali como extrair os contatos, extrair contatos do grupo, usando uma extensão ali no Chrome, tá bom? Então depois vocês vão aprender também aqui, né? Nós vamos aprender aqui, ó, como extrair os contatos, tá? E criar um emulador, né? Então eu vou mostrar pra vocês como criar um emulador também, né? E um número virtual, caso vocês não queiram ficar utilizando o chip, ou não queiram estar utilizando o número de vocês, da empresa, que eu vou recomendando, que a gente recomenda que não use, pra vocês não ter esse problema de, ah, perdeu o chip agora, deu um problema, porque isso não é 100% garantido, que sempre, que possa, de repente, não dar falha, né? Então, de repente, se isso acontecer, aqui a gente vai estar mostrando tudo, você vai aprender a criar um emulador e vai aprender a criar também um número virtual, tá? Então tem tudo aqui bem explicadinho. E logo abaixo, pessoal, então, já vai vir aqui mais as partes de outras novidades que a gente vai estar colocando aqui e também entra na parte de bônus, umas bonificações que nós vamos estar deixando pra vocês, tá bom? Bom, então eu vou mostrar um pouquinho do que você vai ter, do que você vai aprender, né? Isso aí a gente vai estar sempre atualizando, tá? Lembrando que esse treinamento, ele é vitalício, você vai poder rever todas as vezes que você quiser, tá? E a gente vai sempre estar atualizando ele cada vez mais e disponibilizando todo o material pra vocês aí, pra vocês usar, tá? Porque, claro, que com certeza vocês, pra fazer o trabalho, tem que ter as ferramentas, né? Então isso a gente vai estar disponibilizando pra vocês, não se preocupem, tá ok? Então se você se identificou, gostou, é isso que você busca pra você começar a vender hoje e vender cada vez mais, então já entra aí, faça parte aí da nossa comunidade aí e seja um dos nossos membros, tá bom? Então tá, eu aguardo você já na área de membros, então. Até o próximo!